Olá, o Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje, vamos falar de Oscar 2014, tem uma entrevista com integrantes do grupo Caixa do Elefante Teatro de Bonecos, sobre uma web-série que fala do processo de criação do grupo. E neste final de semana teve carnaval de rua aqui na capital e vamos ver agora como foi a folia do Bloco da Laje. O Bloco da Laje surgiu em 2012, em meio ao resgate do carnaval de rua de Porto Alegre. Desde a criação, novos integrantes vêm se somando. A gente tem muito essa coisa de ser aberto para receber todo mundo e de resgatar a questão da fantasia, da coisa da infância, de sair figurinado, fantasiado mesmo e de ocupar a rua, de estar em lugares públicos, de estar desvinculado de movimentos, enfim, de estar desvinculado de questões políticas, de políticas, de políticos, de patrocinadores, de ser um movimento livre. Escolhi o Bloco por ser uma manifestação artística que tem a proposta de ocupar as ruas aqui de Porto Alegre, uma coisa que está se precisando muito hoje em dia, de mostrar com arte para as pessoas que é possível sim a gente sair das nossas casas e estar com alegria ocupando as ruas de Porto Alegre. O Bloco da Lagem é uma expressão artística e cultural que mistura músicos, atores, bailarinos e ele tem uma energia muito incrível que a gente aqui se sente em casa, pelo menos eu me sinto assim. A gente convida as pessoas para fazerem parte, a gente busca uma questão de brincadeiras que convidam as pessoas para fazerem as coisas juntos e não a gente se apresentar para as pessoas unicamente, para elas fazerem parte das apresentações, para elas aprenderem as músicas com a gente, as brincadeiras que se criam nos ensaios abertos, que a gente já faz toda uma questão de ensaios abertos, para que as músicas venham das pessoas e que elas têm vontade de fazer naquelas músicas, eu acho que o Bloco da Lagem tem a cara das pessoas, da população, é um bloco extremamente popular, é engraçado, é cômico, é inteligente, é irônico e acho que tem tudo a ver com o Carnaval. A gente sempre busca manter o olho no olho, a brincadeira, né? Vem pra cá, vem brincar com a gente, que é o mais importante pra nós. A gente opta por não ter carro de som, a gente tem uma combizinha, a gente come fumaça, mas a gente está mais próximo, não tem uma coisa enorme nos separando, né? A gente é uma coisa só. A gente vai pra rua e todo mundo vai pra rua também e é divertido e é muito mais informal. Eu acho que o mundo está muito formal. Eu acho que o Carnaval ajuda a gente a ser mais espontâneo. Quem quiser brincar, quem quiser que brinca agora, quem quiser brincar, quem quiser que brinca agora. Bem, as folhas dos blocos de rua prosseguem até o dia 15 de março, aqui na capital, ali na Cidade Baixa. Quem quiser acompanhar, está muito bacana mesmo. E agora, vamos às dicas de leitura do nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Gil, você começa hoje falando de uma biografia. Exatamente, Nilton. Chama-se Nietzsche, de Doria Nastor, que sai pela coleção Biografias LPM Pocket. No livro, o leitor toma contato com a vida e a obra deste grande pensador do século XIX, que desconstruiu uma série de ideias e conceitos estabelecidos. Tais pontos de vista, é claro, acarretaram consequências para o Nietzsche, né? Autor daquela célebre frase, acho que todo mundo já ouviu, Deus está morto. A biografia foi elaborada a partir de cartas do filósofo e estudos críticos. Nietzsche, do Doria Nastor, com tradução do Gustavo de Azambuja Fakes, livro que sai dentro da coleção Biografias LPM Pocket. Gil, e agora tem um romance. Um romance, pois é, eu estou terminando a leitura deste Norte, do Edmundo Passoldan. Este romance da Companhia das Letras apresenta histórias aparentemente sem conexão, ambientadas no sul dos Estados Unidos e norte do México, aquela região de fronteira. O leitor encontra um serial killer, uma estudante universitária, um artista louco, entre outros personagens que ilustram os dramas dos imigrantes. O autor boliviano é considerado um dos grandes nomes da atual literatura latina. Norte, do Edmundo Passoldan, tem tradução de Joseli Viana Batista e é da Companhia das Letras. E para terminar, tem um outro lançamento, agora da editora Artes e Ofícios. É, Newton, é um livro sensacional. As melhores histórias das mitologias Asteca, Maia e Inca, do A.S. Franchini. Logo no começo, o leitor se depara com a religião Asteca mais sangrenta da história e seus hábitos incomuns. Depois, muitas páginas sobre os Maias e seu Popovu, texto fundamental da mitologia, e também sobre os Incas, desde os fundadores do Império Andino até os líderes que lutaram contra os espanhóis. Bacana, Newton, que na apresentação o autor fala que tais civilizações não eram dominadas por monstros e também não podem ser classificadas como coitadinhas. Inclusive, aí a gente está vendo algumas ilustrações, o livro tem fotografias também. O nome do livro é As Melhores Histórias das Mitologias Asteca, Maia e Inca, do A.S. Franchini, da editora Artes e Ofícios, aqui de Porto Alegre. Newton, livro que começa a ser distribuído a partir de hoje nas livrarias. Que legal. Tio, obrigadão pela tua presença aqui. Até segunda-feira, que vem com mais dicas de leitura e literatura. E conheça agora a nova sede da Pinacoteca Rubem Berta, um prédio histórico no centro de Porto Alegre. Rubem Berta foi apoiador decisivo de Assis Chateaubriand, projeto de constituição de museus regionais. O proprietário dos diários e emissoras associados, criou na década de 60 uma cadeia de instituições artísticas que gerou uma Pinacoteca em Porto Alegre. O título da coleção, o nome do Rubem Berta, se deve à amizade muito grande entre os dois, entre o Chateaubriand e o Rubem Berta, que fazia o transporte dessas obras pelo Brasil, através da Varig. É uma coleção eclética, assim, tem um pouco de tudo, mas, predominantemente, os modernistas. Então, ele focou bastante nisso. Tem uma coleção de estrangeiros, principalmente ingleses, muito importantes, porque ele foi embaixador do Brasil na Inglaterra, o Chateaubriand, então ele tinha esse contato com essa comunidade artística importante de lá. E aí, a coleção se formou assim, um pouco de cada coisa, um pouco de estrangeiros, e bastante artistas nacionais, muitos modernistas, e alguma coisa do século XIX também. No final do ano passado, o acervo de 126 obras ganhou um espaço definitivo. A casa, quando veio para a Secretaria da Cultura, e através do projeto, o monumento que permitiu que essa casa fosse restaurada, ela estava em péssimas condições, praticamente fachada, muitas paredes montando no interior da casa, tudo muito abandonado, sem telhado, poucas paredes inteiras. Mas, um trabalho de pesquisa e das arquitetas responsáveis pelo restauro da casa, foram sendo coletados dados para que ela ficasse o mais próxima possível. Esta casa foi construída no século XIX e passou por um longo processo de restauro, reservando as características de sua arquitetura eclética. Algumas peças tiveram que ser adaptadas para receber exposições, o acervo da Pinacoteca e diversos outros eventos culturais que começam a ocorrer aqui. Temos um auditório no porão, que eu esqueci, e esse porão também vai abrigar exposições temporárias de fotografias e gravuras, vai abrigar um projeto clássico na Pinacoteca, que é um projeto de música, junto à coordenação da música e à coordenação de áreas plásticas. Começa na semana de Porto Alegre, no dia 26. Marcando a abertura ao público, acontece atualmente uma exposição representativa do acervo, com importantes obras modernistas. A gente selecionou para inaugurar a casa, que é maravilha de estar a Pinacoteca na sua sede definitiva, dessa casa tão linda, restaurada e que acolhe tão bem a coleção. A gente escolheu um pouquinho de cada coisa, assim, para dar essa ideia dessa coleção tão eclética, com tantos elementos, assim, dentro das artes plásticas. A gente escolheu um projeto de música, Bem, nós vamos a um breve intervalo. E no próximo bloco tem uma entrevista com o grupo Caixa do Elefante, de Aço de Bonecos, sobre uma websérie que mostra o trabalho do grupo, também aqui o diretor Juan Zapata. E ainda vamos falar dos filmes que concorrem ao Oscar deste ano. E aí E aí E aí E aí Obrigado.